Vale a pena fazer vídeos em 4K aqui no YouTube? Desde esse mês de março de 2020, eu comecei a publicar vídeos em 4K no meu canal. Algumas pessoas devem ter percebido essa possibilidade de resolução, mas eu sei que a grande maioria das pessoas navega na internet vendo vídeos em Full HD em 1080. Eu comprei a nova Logitech Brio e ela faz vídeos em 4K. E eu pensei, por que não? Já que eu tenho o recurso disponível, eu vou usar e vou passar a publicar vídeos no YouTube nesta resolução. Mas será que isso vale a pena? E também, como? Como publicar vídeos em 4K dentro da plataforma? Olá, eu sou o Marcos Lemos do ferramentasblog.com. Eu sei que a maior parte do conteúdo que eu produzo aqui no meu canal é estático. Eu estou sentado aqui no meu escritório produzindo videoaulas. Eu estou ensinando alguma coisa. Então, a resolução do vídeo, se vai ser em 4K, em Full HD ou apenas em HD 720p, pode não fazer muita diferença. O que faz diferença mesmo na qualidade desse tipo de conteúdo é o áudio. E as pessoas não estão muito preocupadas se a resolução está em Full HD, 4K, HD ou coisa do tipo. Mas é uma experiência que eu comecei a fazer aqui no meu canal de produzir, já que eu tenho um equipamento que disponibiliza essa possibilidade. E, com toda certeza, você também tem à mão um equipamento que permite gravar vídeos em 4K, na melhor resolução possível. Hoje, provavelmente, deve ter outras resoluções. Claro, tem 8K, tem tantas outras coisas. Mas, dentro daquilo que está disponível para as pessoas hoje, o 4K é um pouco mais acessível. E eu sei, nem todo mundo tem uma TV 4K em casa, nem todo mundo tem um super celular com tela 4K, até porque eu tenho o Galaxy S10e e a tela dele, se não me engano, ela é 2K, ela nem é 4K. E, mesmo assim, eu quero publicar vídeos desse tipo. Não sei se isso faz muita diferença do ponto de vista do ranqueamento no YouTube. Eu tenho certeza que essa é a primeira pergunta que muita gente vai fazer. O YouTube leva em consideração a resolução dos nossos vídeos? Sim e não. Ele leva em consideração porque, é claro, que ele quer entregar a melhor qualidade possível para o usuário. Mas, quando eles vão analisar a melhor qualidade possível, a primeira coisa que eles levam em consideração é a qualidade do conteúdo, e não da imagem, não da resolução. Com toda certeza, dependendo do tipo de coisa que vai entregar para o público, faz diferença também a resolução. O conteúdo é extremamente importante, a estética é um adicional, algo que você pode oferecer como extra para o seu público. Mas, tem uma coisa que o YouTube já faz. Ele já disponibiliza um novo códex, uma nova maneira de exibir certos vídeos, se eles foram feitos em 4K, na melhor resolução possível. Hoje, existe disponível dois códex dentro do YouTube. Quando você vai assistir um vídeo, o YouTube vai escolher qual o decodificador daquele vídeo, falando assim de uma forma bem simples e objetiva. E se você abrir qualquer vídeo dentro do YouTube, você pode selecionar esse vídeo, dar play no vídeo aleatoriamente, e você pode clicar com o botão direito sobre o vídeo e ver Estatísticas para Nerds. E vai aparecer esse decodificador, ele vai te mostrar algumas informações. E aqui tem o códex AVC1. Esse é o códex para vídeos em HD ou Full HD em até 1080 pixels. Ao mesmo tempo, esse é o códex antigo do YouTube. Esse é o códex padrão para a grande maioria, mas eles já implementaram um outro decodificador para os vídeos. Quando a resolução é maior, tem mais informações a serem entregues para as pessoas. O nosso olho pode não enxergar todas as resoluções disponíveis, mas existem muitas informações que estão ali por trás do código do vídeo. Assim, se você abrir um outro vídeo meu, como esse aqui, que está em 4K, veja que ele tem a resolução aqui de 4K, eu publiquei esse vídeo em 4K, e você clicar com o botão direito, Estatísticas para Nerds, vai ver que o códex é um VP09. Esse é um códex novo, ele é open source, e o YouTube está implementando ele para a grande maioria dos vídeos, com alta qualidade, para melhorar a experiência do usuário quando eles assistirem vídeos de ótima qualidade em boas telas. Essa é a explicação curta, claro, isso não vai ser levado em consideração pelo YouTube para ranquear uns vídeos, não do meu ponto de vista, mas mesmo assim eu estou testando, e se eu perceber que os meus vídeos estão ranqueando melhor, também por causa da qualidade em que eu estou subindo, eu vou falar sobre isso aqui no canal. E basicamente você precisa de apenas 4 coisas para subir um vídeo em 4K no seu canal. Lógico, a primeira coisa que você tem que fazer é gravar o vídeo em 4K. Não tente enganar a plataforma gravando um vídeo em Full HD 1080, por exemplo, e depois apenas esticando ele para caber na resolução de 4K. Você vai perder muita qualidade, e além de qualidade você vai perder um outro elemento que é necessário para o vídeo ser efetivamente em 4K. Não basta apenas esticá-lo. Então você pode pegar e ver se o seu celular ele grava em 4K, muitos dos nossos celulares fazem isso. A webcam que eu estou usando para gravar esse vídeo, a Logitech Brio, tem link aqui embaixo do unboxing e do review que eu fiz dela, se você quiser conhecer um pouco mais, e é uma câmera extremamente acessível. As GoPros já fazem também vídeo em 4K e tem tantas outras câmeras hoje no mercado disponíveis e já não é um equipamento tão caro mais. Também é bom você ter certeza de que, além de gravar em 4K, a resolução tem que ser pelo menos 3840 por 2160 pixels. Essa é a resolução padrão de TV, 16 por 9. Mas você também pode mudar essa resolução nunca menor do que 3840 e não pode ficar também menor do que 21 por 9, se não me engano, ou coisa do tipo, mas o YouTube tenta ajustar da melhor forma possível dentro da tela. Quando você pega esse arquivo e joga no editor de vídeo, você tem que renderizar o arquivo em mais de 35 megabits por segundo. É o mínimo necessário da qualidade de bitrate do seu arquivo. Normalmente o YouTube pede de 35 a 45 megabits por segundo. Essa é a taxa de bit exigida. Mesmo que você grave o vídeo em 4K, renderize ele em 4K, naquela resolução 3840 por 2160 ou coisa semelhante, mas a taxa de bitrate fica abaixo de 35, pode ficar 34,5. O vídeo não vai aparecer com a opção de ser assistido em 4K dentro do YouTube. E o quarto ponto é aquilo que eu falei logo no início, não adianta gravar um vídeo em Full HD e querer publicar ele em Ultra HD, em 4K, apenas esticando o vídeo. Você vai perder muita resolução, não vai ter bitrate suficiente, e a qualidade vai ficar péssima. Você só vai enganar o sistema, mas o vídeo vai ficar de péssima qualidade. É como pegar aqueles vídeos antigos e esticar para caber em Full HD. Não funciona, fica horrível, fica quadriculado, e as pessoas percebem que aquele vídeo não foi originalmente rodado naquela resolução. A grande vantagem de você criar conteúdo em 4K, mesmo que você não suba nessa resolução para o YouTube, é ter a opção de Crop, de você poder recortar pedaços do seu vídeo sem perder a resolução. Por quê? Um vídeo 4K é como se você colocasse na tela 4 vídeos de 1920 por 1080. E selecionar apenas alguns pedaços desse vídeo quando for necessário, ou mover a câmera, isso faz com que o seu vídeo tenha mais qualidade sem perder resolução. Assim você tem uma experiência de corte, de edição, que leva mais conteúdo para o seu público, se isso for necessário. E dependendo do tipo de conteúdo que você oferece para as pessoas também, entregar conteúdo em 4K mostra que você teve um pouco mais de cuidado na hora de pensar o conteúdo, de filmar, de gravar aquela informação e passar para as pessoas. Eu penso muito em canais sobre viagem, pessoas que estão fazendo vlog ou coisas semelhantes, porque é bom você ter uma boa experiência de qualidade na imagem, não só do que também no áudio. E como essa é a tendência de agora para frente, as câmeras estão ficando mais acessíveis, as telas, os monitores também estão ficando cada vez mais baratos, as pessoas acabam comprando TV em 4K, tem muito mais experiência em assistir conteúdo em 4K a partir de streaming e também nos canais no YouTube, e aos poucos essa tecnologia vai tomando o espaço da anterior. Isso é perfeitamente normal à medida que as pessoas têm condições de comprar equipamentos de boa qualidade. Se você já tinha reparado que os meus vídeos estão em 4K, comenta aqui embaixo o que você achou, até porque é a resolução da câmera Logitech Brio que eu estou usando aqui no canal. Se você quiser saber um pouco mais sobre ela, o link está logo aqui embaixo na descrição para você assistir o review que eu fiz dessa câmera, que eu acho maravilhosa por um preço muito acessível. E também desse microfone aqui, o BM800, coisas que eu fiz para melhorar a qualidade do meu conteúdo no canal. O meu trabalho é entregar conteúdo, e eu tento fazer da melhor forma possível, com a melhor qualidade possível, mas também sem gastar muito. Coisas que são acessíveis para as pessoas. Câmeras acessíveis, microfones acessíveis, iluminação acessível. Se você quiser saber um pouco mais sobre também a estrutura que eu tenho aqui no meu canal, eu já gravei um vídeo sobre o meu setup de gravação, o link está logo aqui embaixo. O que você achou dos meus vídeos em 4K e você tem vontade de fazer vídeos em Ultra HD? Comenta aqui embaixo, dá uma olhada em todas as referências que eu coloquei na descrição. Eu espero você nestes vídeos. Até a próxima!